Caras e caros marcoenses, mais uma vez vamos viver uma Páscoa diferente. Nesta altura tão especial para nós, as tradições tão enraizadas como a visita do compasso e os convívios entre familiares e amigos têm de novo de ser adiados. Vivemos tempos atípicos, já o sabemos. Temos de ser pacientes e responsáveis como temos sido até aqui. Muito me orgulho a poder partilhar convosco que nas últimas semanas a evolução da situação prova que os marcoenses têm estado à altura. Mantemos um índice de transmissibilidade do vírus que nos permite estar otimistas e acreditar que estamos perto de ultrapassar esta fase muito difícil para todos. Ainda que diferente no modo de comemorar, esta Páscoa pode e deve manter-se idêntica nos sentimentos. Aproveitemos esta época do ano para refletir e cultivar valores tão fundamentais como a amizade, o respeito, a humildade e a solidariedade e a esperança. Quero deixar também uma palavra aos nossos familiares e amigos imigrantes que mais uma vez têm de permanecer nos países que os acolhem. Sei que é nestas alturas especiais que mais se sente a distância e a saudade dos nossos e da nossa terra que nos viu nascer e crescer. Espero que, tão brevemente quanto possível, possamos voltar a celebrar a união familiar e a felicidade de sermos marcoenses. Termino agradecendo, em meu nome pessoal e do Executivo, o empenho e resiliência de todos os marcoenses e, em particular, dos nossos empresários, dos trabalhadores, dos responsáveis e funcionários das instituições, dos profissionais da área da saúde e da educação e dos funcionários do município, que presencialmente ou à distância continuam diariamente a trabalhar, procurando garantir a normalidade possível. Para todos, uma feliz e Santa Páscoa!